e ninguém quase todo mundo praticamente todo mundo aqui depende de busão saca e tipo tá tendo paralisação aí mano a faculdade não vai ter ninguém a não sei quem vem de carro vem de moto tipo eu que aí né é vagabundo mas também tem como vir mãe sabe não é isso aí vou só dar mais uma puxadinha aqui e já era E aí A porra 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 A porra